Meu nome é Kátia Morozov Alonso, eu sou docente da Universidade Federal do Mato Grosso, atuo tanto na graduação quanto no programa de pós-graduação, trabalho desde 1992 com a educação à distância e mais recentemente, porque em 1992 a gente ainda não tinha internet disponível, e mais recentemente trabalho com as tecnologias da informação e comunicação, sobretudo tentando entender os processos de mediação e interação naquilo que são esses novos espaços de comunicação.